Por aí, porque aqui no estúdio, a gente tá com o Leopoldo e o Jonathan, eles que são hoje, como eu disse no começo, dia 30 de janeiro, é hoje, né? O dia nacional dos quadrinhos, né? Existem os quadrinistas, existe também, viu, Wendell? O dia nacional do quadrinista, que é aquela pessoa que faz o quadrinho. E vocês têm uma verdadeira admiração por quadrinho. O Jonathan tem tanta admiração que ele fez aí faculdade de história e o seu... É TCC? É TCC. Meu TCC e minha dissertação são em cima de quadrinhos. Em cima de quadrinhos. Então, você é tipo um expert em quadrinhos, né? Como é que o meu senhor Leopoldo, essa paixão pelos quadrinhos? Bom, eu comecei desde pequenininho, minha mãe lia quadrinhos pra mim, né? Ela tinha alguns quadrinhos da turma da Mônica e ela lia pra mim. Eu comecei a querer aprender a ler, quando eu aprendi a juntar sílabas, eu pegava os quadrinhos e ia tentando pelos quadrinhos. E daí a paixão foi aumentando, né? Quando eu fiquei adolescente, eu passei na banca de revista e vi uma capa que me chamou a atenção, que era o do Homem-Aranha, que eu até mandei pra você. Aquela capa... Eu vou comprar essa revista. Aí vi que era sequenciado e comecei a comprar, e comecei a comprar as que achava de antes, né? Que é meio sequenciado os quadrinhos super-heróis e ia ir até hoje. Você tinha ou tem ainda, né? Porque eu acho que vocês não acabaram com essa paixão. Não. Tinha a ideia que ia gostar só de super-heróis ou você pegava todo tipo de quadrinho? Inicialmente eu comecei pela turma da Mônica e ainda gosto. Vez por outra, quando eu vejo um andando bobeiro, pego e leio. Virou até filme, né? Agora. É, virou até filme. Mas a minha paixão mesmo, hoje em dia, é pelos super-heróis, principalmente o Homem-Aranha e os colegas dele da Marvel, né? Da Marvel Comics. Pois é. A gente tem umas fotos, vamos comentar essas fotos aí, que são verdadeiras aulas de história em relação a quadrinhos. Aí é o quê? Essa foi a revista que me chamou a atenção, que tem escrito ali. O início da saga que vai mudar a vida do Homem-Aranha para sempre. Opa, o que é isso aí? Eu nunca tinha tido... Ele ia virar Homem Borbuleta por acaso. É, o que será que ia acontecer, né? Eu comprei e fui comprando, comprando para entender. Foram quantas a sequência? Eu acho que eu cheguei a ter umas 800 revistas na época. 800 revistas físicas assim. Foi um pouco mais, eu acho, talvez. Foi acabando espaço para guardar ou foi acabando a paixão? Não, a paixão não acabou, não. Eu meio que tive um desgosto, porque chegou um tempo que ela ficou nesse formato aqui, nesse tamanho, que era formato americano. Antigamente ela era desse tamanhezinho assim. Quando passou para este formato aqui, aí ela ficou mais cara. E eu não tinha dinheiro para comprar, eu fui perdendo as edições, fiquei com raiva. Aí vendi todas. Vendeu? Vendi. Existe um comércio, você me falou que existe um comércio aí... Os cebos compram. ...de algumas edições que valem alguns milhões, né? Existem. O que tem mais de foto aí? Ah, esse é o Stan Lee, esse é o meu herói. Morreu? O ano passado. O ano passado, faleceu. Ele criou o Homem-Aranha, criou os X-Men, criou a maioria dos heróis da Marvel foi ele que criou. É, o que tem mais é isso aí? Yellow Kid, quer falar, João? Conhece? O Yellow Kid, ele surgiu mais ou menos aí... O Yellow Kid era feio, né? Em 87. Era terror? Não, não, não. Na verdade, assim, para o surgimento dos quadrinhos, né? Que foram, vamos dizer assim, surgidos basicamente nos pasquins ou jornais de domingo, né? Que era justamente para chamar atenção ou divertir. Basicamente, o Yellow Kid é o personagem inicial. Ou, pelo menos, é o que se tem, né? Já que não existe uma origem propriamente dos quadrinhos, né? E de algum personagem assim, o que mais se destaca é o Yellow Kid. No Brasil, seria aquelas chargesinhas do Ângelo Agostini, que foi justamente difundida, né? Pelo Adolfo Eisen, né? Que é justamente pela editora Ebal. Vamos ver aí mais uma foto. Seria isso? Essa aí é a primeira edição dos Vingadores, né? Do 61, 1961, se não me engano. E aí o Hulk estava meio sofrido, né? Hoje melhoraram mais o Hulk. E aqui, Jonathan, o que é que nós temos? Pronto, o Tico-Tico também foi uma das revistas que, basicamente, que na época eram pasquins, né? Eram revistas que saíam a cada domingo ou semanalmente, né? E Brasileiro é uma das iniciais, né? Em 1905, se não me engano, é isso aí, né? Em 1905? Sim. Nossa, uma edição dessa deve valer um dinheiro. Com certeza. Vocês chegaram a ter? Não. Não, nenhum dos dois não tiveram o Tico-Tico? Eu ainda tenho, assim, arquivos digitais, mas não a revista física, né? Eu acho que foi com o Leopoldo que eu falei, que ele disse que hoje ele tem muita coisa digital. Ou seja, hoje o quadrinho ainda existe, a revista que você está vendo aqui. Até nesse formato diferenciado. Mas o digital, você acha que tomou uma proporção maior? Com certeza, tanto que hoje em dia existem pouquíssimas bancas de revistas. Aqui em Mossoró acho que nem existe, mas... Até os jornais de Mossoró, que tinham vários, né? Fecharam, porque hoje em dia é tudo digital. A infelicidade, né? A casa da revista que fechou, que era um centro cultural para Mossoró, né? Era a minha segunda casa. Que tinha muitos quadrinhos, né? Tem mais alguma foto, gente? Tem esse aí? O Quarteto Fantástico, que foi a primeira família de super-heróis, também criada por Stan Lee. Ele foi criada com a ideia de uma nova equipe de super-heróis, né? Que a DC Comics, que era rival da Marvel, tinha criado já a Liga da Justiça, já tinha tido a Sociedade da Justiça. Aí Stan Lee teve a ideia. Vamos fazer uma coisa diferente. Uma família de super-heróis. E aí criou o Quarteto Fantástico, né? E essa é o marco zero do Homem-Aranha, do meu herói preferido. É o meu também. É o nosso herói preferido. É, por isso que ele veio com a Aranha ali, né? É. A revista número um, que ele nem queria... Stan Lee criou a ideia do Homem-Aranha, de um herói adolescente, que tinha problemas dentro de casa, que o tio foi assassinado por irresponsabilidade dele, que sofria os desventuras de adolescente, e que não tinha nenhum super-herói assim. E o patrão dele, o chefe dele, não queria que ele fizesse. Aí ele fez, nessa história que tinha várias historinhas misturadas, ele colocou lá no meio, vendeu tanto, que o patrão chegou e disse, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Agora vai ser o principal. É, o principal da Marvel. É até aquela história, para vocês verem, que nem tudo começa sendo fácil. O próprio Stan Lee passou por isso, como um personagem que é mundialmente conhecido, que é o Homem-Aranha. Exatamente. Então, quadrinhos também é cultura e é educação. Tanto que são professores, os dois, trabalham na mesma escola, agradeceram, inclusive, a escola. Foram liberados ou só dão aula à tarde? Estão de férias, não é? Semana pedagógica. É, estão de férias. Deu para dar uma passadinha aqui. Aí, o que nós temos? Aqui é o antecessor da Liga da Justiça. Eu trouxe um da DC também, para não dizer que eu sou Marvete. É, Marvete, é. É quem gostava da Marvel. E os decenaltas, os dados de DC. Para não dizer que eu sou muito Marvete, se bem que eu sou mesmo, isso aqui é a... Como é que eu posso dizer? É a origem da Liga da Justiça, que era a Sociedade da Justiça da América, que tinha um flash diferente, um lanterna verde diferente e alguns outros que ainda são vistos hoje em dia pelos quadrinhos. Hoje as crianças costumam, vocês que são professores, vocês veem aí crianças lendo quadrinhos? Sim. É uma fonte riquíssima, né? Como você bem disse, para a educação é algo primal, assim. Como o próprio Leopoldo, eu também comecei... Porque hoje a gente só vê aí os meninos brincando de joguinho no celular, né? Até os adultos também. Roberto César é viciado em jogo de celular. Ele disse, vai ler uma revista. Mas é, não é algo que seja rejeitado pelos alunos, pelo contrário, é muito aceito. É tanto que foi uma das causas que me fez enveredar por esse caminho, né? Na minha dissertação, né? Eu fiz agora justamente o mestrado em ensino e é justamente ensinar através de histórias em quadrinhos, né? Que é possível, né? Sim. O que é que você trouxe aqui que a gente pode destacar? Ah, aqui, para diferenciar um pouco do Leopoldo, né? Que a gente teve uma prévia... Que é mavete. Que a gente teve uma prévia, né? Em relação ao que trazer, né? Então, assim, Leopoldo, ele trouxe muito mais a questão dos comics americanos, né? Que se difundiram muito no Brasil. E eu trouxe já a versão japonesa, né? Que também ganhou muito espaço. Não é mais uma história em quadrinhos, é um livro, né? Porque é bem... É, aí são os famosos mangás. Os mangás que são os quadrinhos lá do Oriente, né? Isso. Japonês ou chinês? Japones, né? Japonês. Se eu disser errado, vocês me corrijam, porque eu sou o ó nessa história de quadrinhos, principalmente de mangá. E Japão e China, eu acho que é sempre a mesma coisa. Quando fala nesse coronavírus aí, é que a gente não quer nem dizer o nome. Mas está aqui. É um verdadeiro livro, né? Então, são os mangás, ó. Que são histórias em quadrinhos também, né? E você, Leopoldo, o que é que você pode destacar do que você trouxe aí para a gente? Aqui, por exemplo, aqui, trouxe essa aqui, O Homem-Aranha e a Guerra Civil. Que é algo de quanto tempo essa revista? Até bem colorida, né? Essa aí é mais recente. Essa aí, eu não lembro se é 2008. Mas o filme... Fizeram o filme, Capitão América e a Guerra Civil, baseado nesses quadrinhos. Inclusive, no final dos anos 90, o número de leitores de quadrinhos, vamos dizer assim, deu uma certa caída. Tanto que a Marvel Comics, ela estava em processo de falência e teve que vender o direito de fazer filme de alguns super-heróis para outros estúdios. Por isso que, às vezes, a gente não encontra os heróis muito juntinhos, porque o direito está em outro estúdio. Teve até o problema com O Homem-Aranha e com a Marvel. Mas, com os filmes, com a chegada dos filmes, desde 2001, e com o filme do Homem-Aranha, o primeiro filme de super-herói... Não, acho que o primeiro foi o dos X-Men, mas acho que foi no mesmo ano, se não me engano. Mas, como os super-heróis chegando ao cinema, então, meio que retornou. Os jovens conseguiram... Estão se interessando novamente pelos quadrinhos. E, hoje em dia, é fácil você encontrar. Quem não tem acesso à banca de jornal ou aos quadrinhos antigos em Cebos, hoje em dia... Na internet, vende muito. É, tem pela internet, se encontra o tempo todo. Pois é. Então, para você que está chegando agora, aqui o Jonathan e o Leopoldo, eles são professores, mas são colecionadores de quadrinhos. O Leopoldo chegou a ter 800 quadrinhos, né? E você, o número máximo aí. Os que já teve, ou que tem? Assim, que eu tenho, eu tenho mais de 400 quadrinhos, né? Tenho uma coleção completa de Dragon Ball, de Naruto, Roller Avenger. Tenho uma grande parte, né? De D6 e Marvel. Pois é, para você ter uma ideia, eu pensava que Dragon Ball só tinha aquele boneco e o relógio, né? Que tem um negócio assim. Porque o meu filho gostava desse negócio de Dragon Ball. Para você ver como faz tempo. Meu filho já tem 28 anos, né? Bom, essa daqui é a primeira edição, né? Como dá para ver, ela foi lançada em 1955. E veio terminar a coleção mais ou menos em 2005. São quantos, então? Foram 51 edições por essa editora, né? Você tem todas elas? Todas. Então, aí já é um colecionador. Aí a gente falou também nessa coisa de vender e comprar. Existe um mercado entre quem é quadrinista, que a gente chama, não? Quadrinista é quem faz o... Quadrinho. A gente chama colecionador. Colecionador. Nesse mundo de colecionador de quadrinhos, existe um mercado? Sim. Por exemplo, se uma pessoa souber que você tem a coleção completa do Dragon Ball e quiser colocar um valor, você tem um valor estipulado para isso? Ou não tem o que faça você vender? Pronto. Existem valores estipulados. Porém, eu não vendo. Essa coleção aqui já foi... Já foi até atentado. Já foi atentado. Enfim. Hoje ela é meu legado para o meu filho, né? Que está com um ano e dois meses. Então, assim, ele é quem é o detentor. Ele é quem decide o que fazer daqui para o dia. É a herança dele, né? E você, Leopoldo, já teve alguma edição, assim, que foi atentado a comprar? Ou você queria vender e não vendeu porque era algo que tinha um valor emocional? Não. O valor emocional eu tinha a todos. Até o desgosto que eu tive que ter lido de todas. Cada revista minha eu tinha, como eu disse, eu acho que mais de 800 revistas. Não lembro o número exato. Mas cada uma delas, eu acho que eu lia... Eu tinha lido umas cinco vezes no mínimo cada uma. E eu comprava os plásticos e, às vezes, eu renovava os plásticos de cada uma. Eu tinha um zelo muito grande. Eu estou vendo aqui. Essa revista aqui, essa número um, que tem o quê? Uns 25 anos, está aí zerada, né? Então, o colecionador, além de tudo, desse amor pelo que você coleciona, é cuidar. É fazer como os meninos dizem, né? Teve uma das fotos que você passou, que você passou para mim, você escreveu lá que valia alguns milhões. Qual seria? Acho que é a número um do Amaranha, né? É a número um do Superman. A do Amaranha também. Na verdade, as revistas mais antigas, né? A número um do Superman. Essa daí, ó. Essa aí. A última vez que eu tive notícia, acho que era seis milhões. Seis milhões? Seis milhões. Essa aí está valendo. Ai, Jesus. Alguém tem uma fortuna por aí, não sabe, né? Seis milhões de dólares. De dólares, né? Então, alguém deve ter uma fortuna por aí e nem sabe, né? Porque, às vezes, você comprou, deu o filho, o filho guardou, está lá guardado. Essa edição é de 1938, né? Não foi feita uma triagem muito grande. E revista em quadrinhos, às vezes, está lá jogado, né? Muitas mães saem de casa e já jogam no lixo também. Então, devem existir pouquíssimas no mundo, né? Por isso que esse valor... Se alguém tiver esse valor... Vai valer aí esses... É no antiguerra, né? Então... É, e olha, se você está assistindo e também é colecionador de quadrinhos, quiser entrar em contato com os meninos, vamos deixar aqui o Instagram deles, porque eles são colecionadores, professores. O Jonathan fez aí sua dissertação, né? Concluiu o curso de história, baseado no quadrinho, nessa ligação do quadrinho com a educação. Então, é um prazer enorme receber vocês. Queria ter mais tempo para a gente falar mais, mas eu acho que já deu aí para deixar. Então, vamos lá. É arroba Leopoldo, o Thierry é assim? Gautieri. Gautieri. E o Jonathan? Isso, Jonathan Diógenes 12. Jonathan Diógenes 12, tá? Então, você pode entrar em contato lá pelas redes sociais. Se quiser comprar alguma revista, fala comigo, porque eu quero ganhar uma comissão, né? Nesse negócio aí. Porque, imagina aí, uma revista de 6 milhões de dólares, né? E pode estar na sua casa. Quem sabe, se você não tem, a edição número 1 aí do Super-Homem. Qual foi o primeiro herói? Foi o Homem-Aranha? Açaí em quadrinhos? Não, tem outros heróis que não são tão conhecidos. Que morreram. Tem o Fantasma. Flash Gordon. Flash Gordon, Mandrake. Tem esses mais antigos. Jaspion, daqueles filmes, também tinha? Aquela da lei já é dessa... Já é japonês. Já é japonês que veio aí. Existia também o quadrinho deles? Não, eles foram mais a questão dos filmes, mas saíram sim os cómics. Deve ter saído quadrinhos nos anos 80, 90, mas é famoso só pela série. Verdade. E no Brasil, o que se destaca mais é a Turma da Mônica? Turma da Mônica... Tem também as do Ziraldo, né? Que é a Turma do Pererê... O Mínio Maluquinho. O Mínio Maluquinho. Então, assim, tem essa... E existem super-heróis brasileiros também. Inclusive, eu estou tentando, estou procurando, porque existem super-heróis que têm os poderes reiterados da Floresta Amazônica, que eu não conheço, não sei nem o nome ainda, mas estou à procura para conhecer. Mas tem super-heróis brasileiros também. Olha, sabe quem é o super-herói brasileiro? É o brasileiro que vive, e principalmente os professores, né? Que têm esse salário aí tão curto para fazer o que todo mundo precisa muito, que é a educação. É do professor que saem aí as profissões, né? Então, vocês se considerem super-heróis, tenham certeza disso, viu? Então, muito obrigado pela vinda. Se isso aí me dá, não. Não. Esse daqui também é... Ele não dá nada. Esse daqui é o quê? Essa daí já foi justamente a edição feita por brasileiros que sofreram influência dos mangás. Aí, tipo assim, é uma produção toda brasileira. Pois é, aqui a gente tem dois artistas que podiam estar fazendo isso, que é o Adriano e o Wendel, que desenham muito bem. Esse traço, inclusive, parece um pouco com o do Adriano. Dá uma fechada aqui. Ele que faz um pouquinho daquelas charges também. Ele tinha até um personagem, até um tempo desse, que era tipo um nordestino, né? O Carcará. Pois é, e o Carcará foi-se embora para o Rio de Janeiro, viveu uma vida menos nordestina e não apareceu mais. Vamos aproveitar e mandar um beijo para o Adriano aí. E, mais uma vez, agradecer a vocês. A gente está indo para o intervalo e volta daqui a pouco, direto do Camarim, para saber como é que anda lá essa produção com a equipe do Boticário. Mãe.